Acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. ZLZN, a rádio do site imediato. Bem aí, mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Toda quarta-feira estamos online com você a partir das 19h por meio do Facebook, Instagram, YouTube e do app da rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar dessa que talvez, depois do futebol, é uma das grandes paixões dos brasileiros de norte a sul, que são os automóveis. É um bate-papo informal, mas com muita informação. Eu sou o Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. E nessa noite temos aqui Ítalo Vasconcelos, que é diretor comercial da Audi Center Manaus. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Show de bola. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. A Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras. E os melhores modelos são mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, meu amigo. Vai logo lá e aproveita, tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fica na dúvida, as melhores ofertas estão na Auto Parve. Liga no 4020-7755 ou manda um WhatsApp no 929-8802-5008. E para quem está pensando em comprar um carro zero quilômetro com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp 929-8408-4349 Toyolexa, onde você quer chegar. Ítalo, para a gente começar o nosso bate-papo, já é comum aqui a gente começar o nosso bate-papo sempre perguntando, você que começou aí em 2003, conta para os nossos ouvintes e espectadores como é que foi o início, esse teu início no mercado automotivo, como é que foi que tu começou? O engraçado é que a gente já entrega a idade, né? Você falar que vende carro desde 2003, praticamente 20 anos. Então, comecei cedo, né? Eu, pessoal, pessoal, não, você nasceu, você é filho de alguém, não. Meus pais são da área de educação física e na rua da minha faculdade tinha um concessionário do grupo Toyolex, né? Que é o grupo Parve. Isso em Recife. Em Recife, em Recife. E lá em Recife. Então, na rua da minha faculdade tinha uma concessionária chamada America Ford, que aqui em Manaus também tem a America Ford. Então, entreguei meu currículo comum lá. Sou formado em administração, né? Na época eu fazia, começando o curso de administração. Rapaz, vou entregar meu currículo aqui nessa concessionária. Mas já gostava de carro. Já gostava de carro. Já gostava de carro. E não tinha carro. Ah. Né? 18 anos sem carro. É, pois é, né? Vou ter meu primeiro carro. Aí entreguei meu currículo na America Ford e fiquei 16 anos trabalhando nesse grupo, né? Então, entrei na America Ford lá em Recife, né? Novo. Muito novo, como estagiário, né? Na recepção, hoje que ficava, né? Demonstrando produto para o cliente, né? Aquela recepção ativa. Aquele primeiro contato. Primeiro contato. Já de... Na época nem se falava muito em internet, né? Vendia... O cliente chegava lá para pesquisar alguma coisa de carro. Era tudo um papelzinho. Fui na concessionária tal. Fui na outra. Tudo com papelzinho. Hoje o cliente tem acesso 100% aqui à informação. E fui galgando, né? Subindo degrau a degrau. Formando, né? É. E de estagiário para vendedor. De vendedor para gerente, né? E cheguei a ser gerente da própria Toyo Lex aqui. Patrocinador de vocês. Uma empresa maravilhosa. Com, né? Toyota. Não tem nem o que falar de tão bom que os carros são. E fui gerente da Toyota lá em Recife. Aos 23 anos, né? Já era gerente de vendas da concessionária. Fui crescendo, graças a Deus, muito rápido. Gostando, né? E empenhado. E com isso, em 2009, recebi o convite para ser gerente geral da Toyo Lex aqui. Em Manaus. Em Manaus. E vim para cá sozinho, sem conhecer nada, mas conhecendo muito já da área de... Doze anos atrás. Doze anos atrás, vim morar em Manaus. E aqui me descobri como uma terra que acolhe muito bem, né? Uma terra de negócios, né? A Zona Franca que nos deixa falar. E graças a Deus fui... Aí fui enverdando aqui para a área premium, né? Foi quando eu comecei com a Toyota aqui. E logo em 2013, o grupo que eu trabalhava, o grupo Parve, Ele comprou, né? Abriu a primeira concessionária, né? A segunda, né? Que a primeira foi a BMW. A Mercedes. Então, teve a Mercedes Premium aqui em Manaus. E eu fui promovida diretor, né? Da Mercedes. E depois, logo em seguida, a gente inaugurou também a Land Rover. Em 2015, fui diretor da Land Rover também. E em 2018 para 2019, né? Após quase 17 anos de trabalhar no grupo Parve, fui seguir minha carreira solo. Empreender. Empreender. Que não é solo, porque tem o gosto, né? É, peguei gosto. Eu costumo dizer que eu passei 17 anos nessa escola, aprendendo... Uma faculdade. Uma faculdade longa, né? Faculdade, pós-graduação. Pós-graduação, doutorado, para poder empreender hoje, né? Nessa carreira solo, que não é solo, né? Tem o meu... Emerson e a Francis, que são meus sócios lá da Audi. E também, fora a Audi, a gente, com um amigo meu também de Recife, que teve um caminho muito parecido com o meu, que chama Blaudecy, a gente inaugurou há quatro anos atrás uma locadora chamada IB, IBK. Então, a gente também tem a IBK, que é nessa mesma área de atuação, né? Do ramo de locadora. E junto com a concessionária Audi, que estamos, graças a Deus, muito felizes com os resultados. Show de bola. Italo, imagina, tu chegou aqui em 2009, né? Toyolex. Viu vários momentos do mercado. Viu aquele momento aí do mercado de 2010, mercado, né? Três mil carros. Aquecidíssimo, né? Aquecidíssimo, né? Pujante. Isso. Viu depois, agora, esse último momento aí que a gente passou. E agora, mais recente, esse momento aí da pandemia, né? Crise dos semicondutores. Como é que tu viu essa evolução? Como é que você vê essa evolução do mercado manauara, mercado amazonense? Pois é. Você falou muito bem aí, historicamente. Você está entendido da história do mercado. Aprendi. Aprendi com você. Sabe muito. Aprendi com você. Assim, em 2009, como você falou, em 2010, foi o recorde de emplacamento no estado, né? Em 2014, a gente passou por uma crise. Aí, naquela época, até falei agora, em 2020, né? Você achava que já era ruim, mas não imaginava tanto. Pois é. No primeiro lockdown, né? Eu falei, rapaz, em 2014 eu passei por isso. O mercado chegou a cair em 50%. Mas no lockdown foi de 100% a zero. Que a gente fechou 100% das concessionárias, né? O decreto do governo. Isso mesmo. Então, ninguém imaginava você. Uma coisa é você passar por uma recessão de 50%, né? Vamos dizer assim, você vende sem carro, vou vender 50%. Sim. Você tem uma receita, você tem um faturamento. Sim. No mercado, em 2020, é... Para zero. Zero. Então, a gente passou por um momento de recessão que, costumo dizer, que ninguém nunca passou, né? Nem nossos avós... Nem sabiam como é que seria. Nem nossos avós, bisavós, nem com a Segunda Guerra, né? Foi uma situação inédita mesmo. Exato. Naquela época, o Brasil não teve. Então, é inédita. Mas como foi inédita para todo mundo, o mercado todo sofreu com isso. Então, hoje, a gente está começando, graças a Deus, a novamente respirar, né? Com já esses decretos aí caindo de máscara. Então, assim, estamos felizes, né? Com essa retomada do mercado. Mas foram anos difíceis, né? Que quem tinha formação em gestão conseguiu colocar em prática, né? Vamos reduzir despesas. Infelizmente, enxugar quadro, né? Então, vários funcionários tiveram que ter multifunções para poder suprir essa falta de receita nas concessionárias. Assim, como... O que é que tu falou para a tua equipe, entendeu? O que é que vocês fizeram para ajudar a equipe de vocês a enfrentar essa situação aí? A gente sabe que quando fechou tudo, aí ficou aquela questão mais online, entendeu? Como é que vocês enfrentaram essa situação? É um tema recorrente, né? Estamos falando aqui de uma rádio 100% online, justamente. Que não é nem o futuro, é o presente. Naquela época, a gente tem o orgulho de falar, na pandemia, nós da Audi, não demitimos ninguém. A gente segurou, né? Toda a equipe sabe. Porque a gente sabia que ia ter essa retomada. E aquela mão de obra que a gente investiu em treinamento, aquela mão de obra qualificada, a gente não podia, de forma alguma, desperdiçar. Porque depois ia ter que recontratar e ter esse retrabalho de treinar. Então, a gente fez o seguinte. Planejou logo o pessoal que tinha férias, né? Deu aquelas férias coletivas que a gente podia dar. E um pedaço da equipe, como você falou muito bem, trabalhando. Eu acho que foi um treinamento para o futuro. Vamos treinar, porque hoje o cliente chega na concessionária, ele chega sabendo de tudo. Ele segue o QG do automóvel, onde você vai ter notícias sobre carro, atualizações. Então, assim, o cliente chega muito bem informado. O cliente é informado, né? Inclusive, assim, o comportamento mudou, né? O comportamento do cliente mudou. Ele não vai mais tão presente na loja. Ele já entra em contato online, por rede social, então, por WhatsApp. O atendimento hoje, ele é, assim, vamos dizer assim, 80% é online e 20% é presencial. Ainda existe isso. Eu acho que a função... A função vendedor, ela é uma das profissões mais antigas, né? E ela nunca vai deixar de existir. Porque, assim, a gente ser substituído por máquinas... A gente tem o exemplo da Tesla aí, que vende carro 100% online. Mas, se você entrar aí no reclame aqui americano, você vai ver lá que tem muito problema hoje no pós-venda, porque essa parte humanizada não existe, né? É muito pouca, né? Então, assim, as empresas têm que saber que a evolução vai existir, mas a gente tem que ter sempre... Nunca vai deixar de existir o... Isso. O robô não vai substituir a gente, né? Então, esse presencial é muito importante hoje no atendimento nosso. E, às vezes, assim, no mercado automotivo tem aquela questão de você sentar, sentir o cheiro, entendeu? A experiência, né? A experiência em si, né? Ela é muito importante, né? Principalmente, assim, mercado premium também. Tem muito disso, né? Do cliente chegar lá, experimentar o carro, ver, tocar. Isso ainda é importante, né? Exato. Tem esse negócio do metaverso aí, né? Que estão inventando, né? Que já existe, né? No caso. Nunca vai substituir. Tipo, eu vou fazer um test drive virtual. Como você falou, a coisa sensorial nunca vai ser substituída. Você pode conhecer, fazer um tour, né? Conhecer o carro virtualmente, visual. Mas, essa coisa da sensação de você dirigir, sentir o motor, né? O ronco do motor, que cada vez mais, por sinal, está deixando de existir. O ronco do motor. A gente vai chegar lá na área. Vamos chegar lá. Já chegou, né? Já chegou. Já chegou. Então, assim, como você falou muito bem. Hoje, a gente faz um atendimento online, mas tem que saber linkar, né? Para essa coisa presencial, porque a compra do veículo é uma coisa sensorial. Tem o cheiro, o tato, né? As sensações... Não deixa de ser emotivo ainda, né? Essas sensações ligadas à emoção. Nunca vão deixar de existir, né? No mundo automotivo. E, nesse momento, imagina, eu te pergunto, como é que vocês... A experiência, hoje, aproveitando já, falando até mesmo de áudio, da concessionária, como é que está hoje isso, assim, para esse consumidor, essa experiência? O que é que vocês têm de diferente? Pois é, hoje na áudio, a gente faz isso, né? Que o Pablo falou aqui. O cliente liga. Aí, ele quer conhecer um carro. A gente pergunta, se o senhor quer fazer um atendimento online já aqui, quer fazer uma ligação, uma chamada de vídeo? A gente já se oferece, né? Para fazer uma chamada de vídeo, para trocar ideia e já mostrar o carro para o cliente. E esse atendimento, né? É personalizado, exemplo. Porque a gente está sem tempo. Vamos até a casa do cliente. A gente agenda, ó. Posso levar o carro até você. Porque, de novo, esse mercado prêmio hoje em Manaus, como você falou muito bem, 3 mil carros atrás naquela época. Chegou a ter mês de mais de 100 carros prêmio. Hoje em Manaus é 40, 45, dependendo, chegando a 5. Esse mercado está o quê? 1,5 a 2, esse mercado prêmio? Por aí. Por aí. Ele vai dar hoje, no máximo, no máximo, 50 carros. A gente, falando de todos os players aí que a gente tem hoje em Manaus, nós temos Audi, Mercedes, Land Rover, Jaguar, BMW e Volvo, né? Então, essas marcas todas somadas chegam a 50 carros no máximo. Então, assim, é um mercado, é um nicho, né? Bem restrito. De que você tem que dar um atendimento diferenciado? Não tem para onde correr. O cliente, ele não quer só comprar um carro prêmio. Ele quer um atendimento prêmio. Então, fora isso, assim, as condições. Hoje, atualmente, estou fazendo na Audi uma coisa de um ano de carência. Você começa a pagar o carro, né? O financiamento, caso você faça a opção de financiar. Um ano de carência para começar a pagar o financiamento. Então, assim, para quem está aí buscando caixa na sua empresa e ainda quer trocar de carro, é o momento certo. E é uma boa oferta diferenciada do restante do mercado automotivo aí. Uma oportunidade para quem quer entrar na marca. Exatamente. E fora isso, a gente faz parte do grupo Automix, que é o grupo do meu sócio, Emerson, e ele tem essa facilidade na captação de veículos semi-novos. Porque todo mundo quer comprar um carro novo, quer dar o seu carro semi-novo de entrada. E quer ele valorizado, né? E hoje, é assim, na história, já que a gente falou de 20 anos de carro, que eu vendo, nunca nesses 20 anos carro valorizou. Então, carro hoje usado... Sim. A gente tem exemplos na própria Audi. Você comprou um A5 em 2019, o carro A5, depois de 30 mil, 20 mil quilômetros rodados, hoje vale mais do que quando ele comprou. Essa questão da pandemia, né? Exato. Essa valorização do usado, né? Que agora estava normalizando, né? Essa falta de... Porque assim, quando faltou carro novo, só tem carro usado na pronta entrega. Teve veículos hoje, né? Que há seis meses para entregar, oito meses para entregar. Então, você tem um carro usado na pronta entrega. Esse carro vai ser valorizado. Então, essa produção que deixou de ser feita durante 90, 120 dias, a demanda continuou. Então, faltou carro novo. E hoje, infelizmente, de novo, esse negócio da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia, ela fornece componentes, no caso, ela fornece matéria-prima para a China. Sim. E a China produz componentes eletrônicos para o mercado... Exatamente. Semicondutores, metais... Semicondutores, chicotes, no caso da Audi, fornece quantos chicotes eletrônicos para... Então, assim, já vamos ter falta de carro de novo. Outra parada. Outra parada, novamente, eu estava olhando uma matéria agora nova, as fábricas em Munique, novamente, já estão paradas há 20 dias. Então, a gente vê... Munique é BMW. É. Então, você vê como a própria... Esse nosso grande amigo aí, o Putin, ele acabou não só com a Ucrânia, então, está acabando de novo com essa produção de veículos. O mercado que já vinha cabalhando, aquecendo... Quando a gente estava, de novo, subindo, aí vem uma novidade. Aí veio a invasão, né? Para quem pensa que é fácil empreender, está aí, mais uma vez. Aí, de novo, o nosso presidente atual liberou um decreto de 25% do IPI, só que 25% para produtos, para carro em específico é 18,5%. Aí, de novo, estava dando uma baixa na FIP. Então, assim, o mercado de semi-novo estava se estabilizando. Com isso, de novo, vai faltar carro zero e o carro usado vai voltar a subir. Valorizar. Então, você que é cliente aí, que quer vender carro usado, essa é a hora novamente. Aproveitando que você está falando de carro usado, e os semi-novos prêmios? Como é que vocês estão na Audi hoje? Pois é, super valorizando, né? Porque, assim, essa falta de carro faz com... Eu tenho exemplos práticos de vários clientes nossos. Inclusive, fiz uma campanha agora de pago tabela FIP, né? Você que é proprietário de A3 e Q3 e Q5, trocando no modelo novo, eu pago 100% da tabela FIP. Não tem negócio de apreciação, porque a gente consegue, logicamente, um carro bonca, revisado na concessionária, sem vestígio de colisão, pagamos 100% da tabela FIP na troca por um novo. Então, assim, e não só... É uma qualificação, né? Esse semi-novo que ele compra contigo é um semi-novo completamente diferente. Exatamente. De qualidade, por conta até mesmo de ser uma concessionária Audi. Revisado na concessionária, com todos os padrões de qualidade. E não só Audi, tá? A gente tem exemplos hoje também de avaliar muito bem nossos concorrentes parceiros, BMW, Land Rover, Mercedes, pagar porque o mercado está comprador. Por incrível que pareça, né? A gente vê a demanda ainda é muito maior que a oferta, né? E hoje, com essa subida, exemplo, o carro popular hoje, vamos falar de um Gol, é 70 mil reais. Popular em termos, né? Popular em termos, né? Que não tem essa... Então, assim, você hoje comprar um semi-novo, um A3 de 130, 2018, 2019, é um carro muito superior a um carro do nicho básico, vamos dizer assim. E vai entregar uma qualidade, é uma coisa premium muito mais do que um popular com um preço bastante... Então, hoje você compra um... Você compra um carro... Vamos falar aí acima de 100 mil, zero, e o carro não entrega muita coisa não, né? Vamos dizer assim, mais popular. E no carro, no caso do usado, e é onde o gancho do assunto, onde está crescendo a parte de locadora. Por quê? Você vê essa galera hoje de aplicativo, né? Uber, 99 e tal. Esse pessoal, como é que vai comprar um carro zero? 70 mil, não tem condições. Então, é muito mais em conta você fazer um aluguel, né? De um plano específico, né? Falando da locadora da IBK, planos específicos para você que é motorista de aplicativo, e você vai ter um aluguel. E nós temos o diferencial lá, que é o seguinte, você aluga e tem a opção de compra no final. Então, você vai alugando um carro que vai ser seu, que pode ser seu no final. Então, o motorista vai cuidar mais do carro, ele vai ter essa parte de zelo, né? No carro, que outras locadoras geralmente não fazem, né? Você aluga o carro, devolve, aluga devolve. Tem outro mercado também que o consumidor, imagina que está crescendo bastante, que é como você está colocando, né? E a demanda crescendo, né? E no teu negócio, tu tem uma condição diferenciada, que lá no final ele pode adquirir o veículo, né? Exatamente, tem a opção de compra. Isso para hoje, exemplo, o cara vai comprar um carro zero, popular, ele tem que dar, no mínimo, 20% de entrada, porque é muito difícil aprovar um carro 100% financiado. Então, ele tem que ter entrada, ele vai pagar, tem que ter o nome limpo, que hoje é muito difícil, a gente sabe que não é questão nem da pessoa ser organizada, já está difícil, né? Então, assim, sempre o cara tem um cartão de crédito, supermercado... Estamos saindo de uma crise, né? Saindo de uma crise, o cara tem uma conta do cartão de crédito, supermercado atrasado. Então, assim, e hoje, para você aprovar um financiamento, não consegue assim. E na locadora, né? Nas locadoras, você consegue comprar um carro, comprar não, alugar o carro, né? Com um plano, mesmo assim, com o nome, com algum tipo de restrição. Então, esse é o diferencial para você hoje, que não consegue comprar, ter entrada, pagar juros, você vai ter um carro com um plano, né? De aluguel a longo prazo, e que esse carro pode ser seu. Então, esse é um diferencial muito grande, que está crescendo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores da própria Apple. Sim. A Apple que está... Também está entrando nesse mercado. Nesse mercado de assinatura, porque muita gente não tem condição de pagar 10 mil, 12 mil, 13 mil reais nesse telefone, e vai ter esse plano de assinatura, que é nada mais do que o comodato, né? Você que antigamente, a gente... Sim. A gente tem data de nascimento mais antiga, né? DNA antigo. Esse comodato, que antigamente o aparelho de telefone nunca era das operadoras, né? Você pagava o plano e ia trocando todo ano. Então, isso está voltando novamente para esse mercado de assinatura, de aluguel, que é um avanço, né? Eu acho. Então, qual é as peculiaridades desse tipo de cliente, aproveitando que já está falando de locadora, né? A gente já está tocando nesse assunto. Desse cliente, até mesmo prêmio, que hoje está partindo para o plano de assinatura, que ele não quer... Que é, porra, não vou comprar o carro, não vou imobilizar, não é? Não vou ali deixar um... E vou continuar capitalizado, não vou fazer isso, mas aí eu vou manter um... Vou ter meu veículo ali, vou estar pagando mensalmente. E lá no final eu decido se eu fico com o carro ou não. Exatamente. Como você falou muito bem, hoje é tempo de recessão. Então, o empresário, para comprar um carro, tem que dar entrada, ele paga juros, ele paga manutenção, ele paga IPVA, ele paga emplacamento, ele tem um bem depreciado ao longo do tempo. Se você somar tudo isso e fazer uma divisão por mês, porque você paga assinatura mensal, mais seguro, tudo. Então, assim, somou tudo isso, vai ser mais caro do que uma parcela de uma assinatura. Porque hoje, assim, é uma conta matemática, é simples. Só que ainda tem essa demanda pela posse. O cara, não, é quero ter o carro, dizer que é meu, não tem problema. Ao fim do contrato, você tem a escolha, tem a opção de compra. Então, acho que é uma compra hoje, para você que é empresário, vou ter lá um valor X para colocar num carro que esse valor não vai valorizar, vai depreciar. E eu posso investir na minha empresa para ter um rendimento de 5%, 10%. Então, hoje, para quê? Como você falou muito bem, para que eu vou imobilizar esse capital? Então, você pode pegar, exemplo, hoje, esse lançamento da Jeep, Comander, um carro excepcional. Você pega um Comander, sem entrada, com tudo incluso. Inclusive, a gente estava pensando agora, pensando, já inovando na locadora, de estar ali até combustível, né? Falando das altas de combustível, combustível a mais de R$ 7,00. Já colocar dentro do plano de assinatura? Colocar dentro do plano. Então, assim, a única preocupação sua na assinatura é colocar ar no pneu e dirigir. Por quê? Revisão com a locadora, combustível com a locadora, manutenção, IPVA, emplacamento e você de carro zero a cada um ano, a cada dois anos, três anos. Então, assim, é um plano para você que quer ficar organizado. Por quê? Carro é uma novidade, né? Pô, vou ter revisão agora para pagar. Pô, vou ter seguro para pagar. Agora, IPVA, emplacamento. Então, você vai se programar, né? Você consegue saber aquele valor certo por mês, né? É um valor fixo, né? Um valor fixo, exatamente. Exatamente, é um valor fixo. Porque ninguém bota na ponta do lápis, né? Eu vou comprar um carro e daqui a um ano ele vai valer 20% a menos. Daqui a dois anos ele vai valer 30% a menos. Então, é o seu dinheiro depreciando. Dá no conhecer esse, né? É, é, é. Então, você é um cara que tem que ser um economista aí muito organizado para começar a pensar nisso. Então, quando você faz essa assinatura, você, como o Pablo falou, é um valor fixo. É um valor fixo. Você se organiza, você consegue se organizar. Você se organizar e sabe que não vai ter variação. Então, assim, a gente não está nem reajustando. Vocês já estão operando já com esse plano, com combustível? Aí, o plano combustível a gente começou agora com Gol. Então, você tem um Gol durante 12 meses de plano de assinatura com mil quilômetros por mês. A gente faz uma conta rápida aí que um carro desse faz mais de 10 quilômetros, né? Então, você vai ter 750 reais de crédito para andar mil quilômetros. 750 reais de gasolina, né? Do posto para você andar mil quilômetros e com assinatura de 2.390 por mês. Você vai ter um Gol 2022, zero quilômetro com tudo incluso pagando 2.390 por mês. Não tem entrada, não tem financiamento, não tem aprovação de crédito. Essa questão do combustível foi bem interessante. Exatamente. Agora, Gol, isso é um plano que não é para o aplicativo, porque o cara do aplicativo não roda mil quilômetros. Ele anda muito mais. Isso aí é o cara que está sem carro, que está por ano. Hoje em dia, você ter... pegar Uber, faz a conta de Uber aí, quanto por mês você vai ter pagando Uber, 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 e você vai lá. E hoje está caro. Exatamente. Hoje, combustível, até a própria 99 fez um plano de bancar um pouquinho nessa operação, está investindo forte. hoje, temos que pensar no consumidor desse lado. Esse plano da gasolina garantida é um negócio diferenciado que está dando certo já e os clientes estão fazendo esse plano de assinatura para ter seu carro zero sem ter que dar entrada e nada mais. Perfeito. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast da Rádio, podcast QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Aproveite e baixe aí. Ítalo, e voltando a áudio, imagina, iniciou a operação lá em 2019, tem... fora isso, tem plano de ampliação, tem novidades, como é que está? Estamos com, graças a Deus, com várias novidades. O grupo Audi faz parte do grupo Volkswagen e dentro deles, muita gente não sabe, tem as motos prêmios, que é a Ducati. E a gente do grupo agora acabamos de... Adquirir? Fazer a aquisição da marca Ducati. Que novidade para Manaus, hein? Novidade. E engraçado que a fábrica é em Manaus, então a fábrica funciona aqui onde era a antiga Dafra, então vai ser a primeira vantagem competitiva nossa que o faturamento de uma moto demora, se a moto for faturada no mesmo dia, demora 30 minutos para chegar na concessionária. Então assim, é realmente uma moto direto de fábrica. E fora as vantagens competitivas, porque moto tem também algumas exceções de imposto, assim como carros tem... Isso no caso da Zona Franca. Zona Franca, exatamente. Então você vai ter a Ducati, logicamente, sai com a restrição que só pode transitar e circular dentro da Amazônia, mas a Ducati é uma novidade que nós trazemos já agora, para o primeiro semestre na Audi, então você vai ter carro-prêmio e a moto mais prêmio que existe, muita tecnologia, são motos de mais de mil cilindradas com suspensão adaptativa. É um mercado realmente, é o prêmio do prêmio e a Ducati traz isso para Manaus lá na Audi agora em breve. Que bacana. Aí tu falou da Ducati, aí fala os diferenciais tanto da Audi quanto da Ducati. Tu fala um pouco da Ducati, fala um pouco da Audi. Eu costumo dizer que esse mercado prêmio hoje, a gente não pode ser soberbo de querer dizer que é melhor que o outro ou tal. O que vale hoje é ciclo, ciclo do produto. Então assim, se a Audi lançou, acabou de lançar um carro como tem o lançamento agora do novo A3, ele vai ter mais tecnologia atualizada, mais tecnologia embargada do que um BMW que foi lançado há seis meses ou um ano ou dois anos. Então assim, todas as marcas são muito boas. O que vai ter o diferencial hoje, logicamente, é gosto, o cliente tem o design da Audi que está muito mais arrojado. A Audi vem mudando as suas linhas e curvas, são carros mais fortes. Assim, carros que, aqui, Moscow Cars, então assim, a Audi vem investindo muito nessa jovialidade dos veículos. A identidade visual tem muito mais jovem. A grade, zona grande. Então assim, hoje a Audi tem esse diferencial de ser um carro e também carros com, que eu costumo dizer, abrasileirado, no Brasil, infelizmente, e em Manaus nós temos ruas com um pouco de buracada que não estão tão bacanas. Então assim, a gente tem uma suspensão muito boa fora a tecnologia que é hoje disponível para várias marcas. Então a Audi vem investindo muito forte nisso. E, nossa diferença hoje, nós temos o SUV Premium, que é o e-tron, mais vendido do Brasil. Isso, a gente vai chegar nessa parte aí. e já tocou nessa parte. Já tocou. Então assim, o e-tron hoje é um carro que tem praticamente dois anos e é um que, quando você pensava em carro elétrico no Brasil, você pensava naquele carro devagar, que anda devagar, sem muita robustez, sem muita esportividade. Então a gente tem, hoje a Audi tem carro elétrico. Entrou muito forte no mercado da Audi, deu uma acelerada grande. Muito, acho que foi uma das pioneiras nesse SUV. Você tem um SUV de 400 cavalos com torque de quase 100 quilogramas de força. Então assim, é muita força num carro elétrico que antigamente não se pensava nisso. O carro elétrico não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, mas para estar hoje no mercado como a gente está a Audi, então a Audi tem essa linha e-tron, que é SUV, então tem e-tron SUV e tem e-tron GT. Inclusive eu vi um em Manaus. Um pretão, lindo, lindo. Eu vi, Guilherme mesmo, aquele arozão, acho que é 21. Isso, roda 21 a marca, exatamente, para o setor se encher. Então assim, você tem um carro ali que ele tem uma força G, porque assim, os carros a combustão tem um delayzinho para sair, então ali é praticamente zero. Então o e-tron GT já temos em Manaus. Então assim, Manaus hoje já tem mais de 20 e-trons, a gente está falando de carro de meio milhão, o SUV, e o e-tron GT carro de um milhão. Então assim, Manaus é uma capital, hoje, sexto PIB do Brasil, então assim, com um potencial econômico muito grande para esse mercado premium, que graças a Deus inclusive a gente conversou aqui com vários, tanto da Jaguar como a Jaguar Land Rover, que a Raiza falou lá que tem demanda para a Land Rover top de linha, entendeu? Aqui, então assim, tu que veio de fora, te assustou assim? Tu esperava um mercado desse tamanho? Pois é, quando eu cheguei em Manaus em 2009, foi a primeira vez que eu vi na rua assim, fora São Paulo, do que grandes capitais, Lamborghini, aqui tinha Lamborghini, tinha Ferrari, então assim, está voltando esse movimento novamente agora, graças a Deus, agora o dólar já baixou de 5, os importados, aqui a gente tinha aquela rama, tinha rama para o Manaus aqui em 2009, 2008, era muita rama para servir assim um mercado que hoje está voltando, e assim, o cliente tem essa confiabilidade de ter o carro com a revisão em Manaus, antigamente não, você comprava Land Rover em 2009, não tinha. E assim, eu lembro que antigamente era assim, como eu já falei aqui em outros podcasts, os donos de qualquer marca, por exemplo, ou BMW, ou Audi, eles se juntavam, aí traziam o técnico de São Paulo, aí ele fazia uma revisão assim em conjunto, e o custo era todo dividido. Isso acontece hoje com a Poche ainda, os proprietários de Poche em Manaus se juntam, faz amizade, aí paga a passagem do cara e tal, mas graças a Deus com o Audi não acontece mais, com o BMW e as outras marcas prêmios, então o cliente já, isso valoriza muito o usado, porque assim, esse negócio de avaliação antigamente, não, vou mandar o carro para São Paulo que lá paga melhor, então hoje não, os carros estão ficando aqui, essa, vamos dizer assim, esse conto, essa exportação de dizer, não recebo esse carro, hoje não, a gente recebe sim, o cara pode chegar com um carro que for blindado também, recebe, recebe qualquer carro na Audi para trocar, é bem recebido, porque tem esse mercado prêmio, e não só, exportar, vou vender para São Paulo, Rio de Janeiro, antigamente tinha essa questão, não, prefiro vender em São Paulo que paga mais, então hoje nós estamos valorizando, porque, girando a economia aqui dentro, no nosso estado, sim, falando ainda de carro elétrico, Italo, tu falou aí do e-tron, são quantos modelos e versões? O e-tron a gente tem ele na versão SUV, na versão Sportback, a Audi acabou de lançar um e-tron A6 aí, que já é, o carro está lindo, o Avanti, está lindo mesmo, é uma coisa futurística, aquele jogo de luzes, que hoje esses LEDs, eles projetam tipo tela de cinema, então a gente está falando, e-tron SUV, e-tron Sportback, e-tron GT, agora o e-tron A6 Avanti, então, e-tron é o nome que a Audi escolheu, para ser a marca, a marca Audi, então, é a marca dos elétricos da Audi, então assim, hoje a gente tem disponível em torno de quatro, que estão sendo vindo para o Brasil, mas, já tem na Europa o Q4, que é o Q4 e-tron, que a Audi pretende, a partir de 2023, já ter aqui no Brasil, que aí é um carro, que é um pouquinho abaixo do e-tron SUV, a gente está falando de um carro na faixa de 400 a 500, porque o e-tron já é 500 para cima, e estudando para, esse primeiro, esse segundo semestre, agora a Q5 híbrida, já vai ser a plug, a plug-in, porque você tem esse mercado do cliente de Boa Vista, esse cliente não vai... Isso que eu cheguei aí, como é que faz? Pois é, o cliente de Boa Vista, porque assim, a autonomia de um e-tron hoje, vai ser em torno de 400 km, então Boa Vista dá 800. Certo. E a carga, esse negócio do carregamento, não tem... Eu que já fui várias vezes de cabo a Boa Vista, até para baixo C, às vezes é ruim. Imagina para fazer uma carga, e uma carga de um carro elétrico, hoje, ela tem um... é um mundo novo. Você pode carregar um carro na sua tomada de casa, vai demorar mais de 48 horas para encher o tanque, vamos dizer assim, e carregar a bateria por completo. Se você comprar um carregador especial e ter um transformador na sua casa, fazer uma rede trifásica e tal, você pode ter cargas aí de até 30 minutos, então assim, está mudando e evoluindo. Agora na Audi, a gente acabou de comprar um carregador, é o mais moderno hoje no Brasil, que a gente vai conseguir carregar um e-tron 100%, de 0 a 100% em 15 minutos. Agora é um investimento que ainda hoje, um investimento muito alto. 15 minutos, 0 a 100. 0 a 100. Você tem que carregar. 100%. Então ele está lá no hoje. É, está assim, hoje, só que assim, o uso do carro elétrico é um uso inteligente. Exemplo, celular. Você não carrega o celular, vai dormir, bota para carregar e teoricamente, durante o dia, dá aquelas carguinhas, porque a mesma coisa, você não pode deixar chegar a zero. Todo dia, chegou em casa, carrega. E aí você, pô, minha conta de energia vai ficar muito alta. Não vai. A diferença hoje, o custo para você encher um tanque de um carro, né, É mais assim. Versus, encher o tanque do elétrico é de 20% do valor. Então assim, é uma diferença gigantesca. Para você que tem um V8, um V6. Pensar um SUV daquele tamanho, quanto vai gastar? 700 reais para encher um tanque? Exatamente. Sim. para você passar o mês, você não vai chegar nem a 500 reais. Isso no e-tron. Isso no e-tron. Está falando de um carro esportivo, lembrar disso. E a mesma coisa do combustão. Se você pisar muito, o carro vai beber mais. No elétrico, se você pisar muito, ele vai consumir mais a bateria. Isso é importante, não é? ressaltar que é a mesma coisa. O cara pisou mais, o consumo também da elétrica, da energia, da bateria, vai também. Muitos compradores agora de e-tron, poxa, meu carro no teste do Inmetro falaram que era 400 quilômetros. É verdade. 400 quilômetros no modo e-efficiency, não no modo esportivo. Da mesma forma que você pisar aqui, ele vai consumir mais. É que nem um carro normal. Um carro normal. É uma cultura nova e você, para entender um pouquinho, você começa a aprender a parte do elétrico e você pensa que não é diferente. Não, é igual. É igual a combustão, logicamente, no caso do e-tron, são dois motores. Um motor, para frente e um motor para trás que juntos vão gerar 400 cavalos. Então, assim, e hoje o mercado todo vai no futuro, aí voltando para o clima de Boa Vista que a gente falou, ainda vai ter esse carro híbrido, porque o cara quer fazer grandes viagens e o Brasil não tem essa rede de abastecimento. Infraestrutura. Essa infraestrutura. Ainda mais na região norte. Ainda mais. No sul, como você falou, no sul você consegue fazer uma viagem hoje. São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis ali, mais ou menos, consegue fazer porque tem vários postos de carga rápida, não tão rápida como esse de 15 minutos, mas tem de 30, 40 minutos. Você faz lá um lanche e tal e consegue dar uma carga no... E continua a viagem. E o bacana de hoje que está gratuito, você consegue fazer isso aí, os postos, está gratuito porque a rede é pouca, tem pouco carro elétrico, não tem esse consumo todo, então você quer atrair esse cliente para fazer um consumo de uma bebida, um lanche, um almoço no seu posto, aqueles graus da vida que tem lá e oferece isso. Então assim, é o futuro hoje. Esse mercado, na tua visão, 6 anos, 10 anos, esse mercado de elétrico vai... Pois é, muitas montadoras já anunciaram que, por exemplo, a própria Audi a partir de 2025 não produz nenhum motor mais a combustão, não produz. Só que a gente está falando do mercado premium, então assim, para conseguir chegar, como o Pablo falou, aos países de terceiro mundo, ter essa infraestrutura para carregar... Chegar na América Latina... E aí que entra o híbrido, né? É aí que entra o híbrido, exatamente. E hoje tem dois tipos de híbrido, tem o híbrido que... Vai ser a transição, que auto-regenera a bateria e tem o híbrido que é o melhor híbrido que é o plug, né? Então assim, na minha visão, Alfredo, respondendo a pergunta, eu vou te falar que daqui a 15 anos a gente ainda vai ter 70% ainda de carro a combustão rodando. Mas é uma grande evolução, 30% desse mercado... É um mercado grande como o Brasil. É um mercado grande como o Brasil. Ainda vamos penar muito. E os donos de postos de combustível preocupados nessa reformação vão ter que pensar, né? Como atrair esses carregamentos rápidos. Por exemplo, hoje um carregamento, um carregador rápido, ele custa mais de 100 mil reais. Então provavelmente a pessoa não vai querer comprar. Você tem um carregamento da sua casa. Então o investimento do empresário do posto de gasolina de ter esse carregamento rápido para atrair esse público também. E ele, consequentemente, os postos estão virando... Já tem shopping, né? Galerias de lojas. Inclusive em Manaus, né? Supermercado. Supermercado. Tem shopping que já tem... Então você tem que pensar no novo... No novo componente de negócio para o seu posto de gasolina. É uma boa mesmo. Massa. E, Tulu, agora imagina. 2019 foi empreender, não é? Audi, Ducati e IBK. Que agora é o momento a gente vê, esse momento de assinatura, é um momento também que o mercado a gente sabe que vai faltar carro, o seminovo vai aumentar. Então acredito que tem muito consumidor que ele vai começar a pensar ali, vai colocar no radar dele, pô, vou locar um carro. Hoje tu tem do carro popular o prêmio também na IBK? Como é que tá? A IBK começou há 4 anos atrás, eu e meu sócio Blaudeci, a gente investiu 100% na alocação de veículos por aplicativo. E aí a gente foi vendo, surgindo essa demanda, de, pô, você tem um carro maior? Você tem um carro em 7 lugares? Você tem um carro automático? E a gente foi começando a enxergar esse mercado. E a nossa empresa foi uma das pioneiras nesse plano por assinatura. Então hoje a gente tem assinatura de carro popular, Gol, Onix, Ford Ka, Onix Sedan, até, aí vai subindo, a gente tem Nivus, Renegade, T-Cross. E aí o público vai mudando, né? Aí vai subindo, aí tem um aplicativo, né? Isso. E aí depois são empresários, são outras pessoas que já viram uma vantagem. Então hoje tá no radar de vários públicos, né? Vários, já tem hoje Compass, já tem hoje Hilux, picapos, né? Tem um Hilux, tem um S10, tem esse novo Commander que é um sucesso aí da Jeep, porque ele é um carro que concorre, né? Com a SW4 de frente. A SW4 é, não tenho o que dizer, né? A Toyota com mais de 50 anos no Brasil, maravilhoso carro de robustez e tal. E tem aquele público cativo. Não, a Toyota é uma marca impressionante. Como você consegue valorizar, e o cliente é defensor da marca, né? E o Commander veio para bater no preço, né? Ele veio bater no preço. Então assim, é um carro fabricado lá em Pernambuco, lá na minha terra, que veio para bater, tentar um pouquinho assim, ele em base, em base, hoje ele é 90 mil reais mais barato que um SW4. Na minha opinião, não tem a mesma robustez, não vai aguentar o mesmo tranco que um SW4, mas em termos de design, até que entrega um design bem bacana e inovador. E assim está fazendo sucesso no Brasil, né? Muito, muito. E o cliente hoje de assinatura, ele está buscando esses tipos de carro também, né? Até a demanda hoje de assinatura de sete lugares para a família e tal. E tem uma diferença a nossa. Caso o cliente queira pagar essa assinatura antecipada a um ano, seis meses, com o seu veículo semi-novo, a gente recebe o semi-novo, compra, exemplo, a assinatura de um Compass ou de um Commander é 10 mil mês. Dou 120 mil no ano, o cara tem um carro que vale 200 mil. Recebo e dou o troco a ele para ele investir no negócio dele. Então, assim, esse diferencial do atendimento que a gente tem em relação a essas grandes locadoras aí é o atendimento personalizado. Porque hoje, locadora grande, você vai lá, clica, só não clique. Então, hoje, não. A gente tem uma consultoria de acordo com a qualificação. Olha o Fedor, ele quer um cara família, casado e tal. Mas isso já é um know-how com a experiência anterior que tu já tem. Exato. A gente misturou, né? A gente misturou. A gente misturou. A gente fez uma concessionária locadora. Porque a locadora tem aquele atendimento em pé, fica na fila. Pô, o cara que vai fazer um plano de assinatura de um carro de um ano, prêmio, ele não quer pegar fila. Ele não quer esperar. Ele não quer fazer um clique. Tem outro perfil, né? Ele quer ter um atendimento. Então, assim, esse atendimento de entregar usado, de ter o troco na troca, isso é coisa de concessionária que a gente implantou na locadora. E isso é o nosso diferencial. E também no popular. Até o cara do aplicativo, do Uber, do 99, poxa, eu quero, eu tenho esse carro aqui de 2010. Aquele carrinho com 12 anos, um Corsa, um Celtinha. Recebemos esse carro. A gente dá o troco para ele e ele começa a trabalhar, né? Justamente, isso já abatendo, né? Abatendo as parcelas. E, pô, o cara hoje está precisando, né? Uma recessão econômica, buscando um dinheiro, um capital rápido. A gente faz o troco na troca também. Isso é um bom diferencial mesmo. Isso que a gente está buscando. hoje nesse... Porque cada vez mais, como a gente falou aqui no início, esse atendimento robotizado, ele vai existir. Mas a figura humana, logicamente, bem treinada, bem qualificada, essa figura humana sempre vai vencer do atendimento. Hoje, o que a gente mais está acostumado com esse chatbot aí, que é esse chat de WhatsApp, responda isso. Aí, quando o cara responde errado, quer voltar, não consegue, né? Não consegue mesmo. Fica aquela confusão. Tem esses aplicativos aí, Magalua, e tem essas figuras agora, né? Que estão, esses estereótipos estão criando para atender. É muito bom. Eu acho uma evolução e é importante. Mas, quando der o gatilho, tem que ter o atendimento humanizado. Não dá para correr. Porque você não vai conseguir aquele script, né? Então, assim, o robô segue um script. E a gente... Sai daquele script, acabou. 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 Vai ter que voltar para o início do atendimento. Esse é o grande diferencial da locadora. A gente faz esse atendimento à consultoria de acordo com a sua necessidade. Pô, eu quero um carro... Minha esposa está grávida, quer um carro família, quero fazer um plano de seis meses, três meses, oito meses. Não é engessado. De acordo com a necessidade do cliente que vai buscando essa qualificação. Show de bola. Muito bom. Ítalo. E aproveitando, como tu falou, não tem... Vai do RET, aos sete lugares. E o que mais vocês também estão pensando em entrar no mercado? Porque a gente já viu um movimento até de locação de moto, né? Pois é. Interessante isso. Inclusive, de novo, misturando os negócios, a gente pega essa fusão aí da... Eu já estou pensando, né, na assinatura de Ducati. Porque, assim, hoje em dia, tem uma cultura normal aqui em Manaus, o pessoal tem lancha. Aí tem sócio, né? Três caras têm lancha, uma família, quatro famílias. Isso é verdade. É um mercado, não é? Imagina, tem desde casa, o mercado prêmio, desde casa, né? Tem aquele cara que, imagina, ele viaja, ele usa a casa, pô, em 12 meses, 7 dias. Está aí o Airbnb para falar disso, né? O book, ponto com. Então, assim, hoje o cara que, assim, conhece muita gente em Manaus, que o cara, pô, tem três caras que têm um jet-key. Porque, assim, você tem uma moto Ducati, a gente está falando de um ticket médio de 130 mil, 140 mil. Certo. E é um brinquedinho, né, do... Está agora bombando no TikTok, né? Aquele videozinho que é... Especialistas falam que esse... Isso aqui, esse brinquedo, ele faz bem. Então, aí o cara mostrando lá uma Ferrari. Psicóloga. Sim, sim, sim. A psicóloga indica que esse brinquedo faz... Então, assim, hoje, três amigos querem um Ducati, fazer um plano da assinatura aí. Quanto é o plano? É... 3X por mês. Cada um paga um X e eu vou ter um Ducati. Porque você não vai usar no dia a dia. É uma moto que tem gente que usa no dia a dia, mas é uma moto... Tem motos, no caso, modelos da Ducati, são motos de competição que não é para andar devagar. E aqui nesse trânsito, né, a gente... Então, assim, é o carro... É a moto do fim de semana, do uso compartilhado, Esse negócio do compartilhamento. Então, a gente quer inovar também e esse plano... Até a gente estava... Eu estava em uma conversa lá em São Paulo com o CEO da Ducati. Certo. Aí ele falou, Ítalo, você vai ser pioneiro, que não existe ainda moto por assinatura moto compartilhada. E tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é o mesmo pensamento do carro. O cara não vai ter manutenção, o cara não vai ter IPVA, o cara não vai ter seguro, né, para pagar. Só usar. Só usar e ter aquele plano... Só aproveitar, né? Aquele plano fixo mensal que acho que é o grande diferencial hoje, né, como o Pablo falou um pouquinho atrás, você ter aquela programação, vou me programar. Então, quando você tem um carro hoje, você tem algumas surpresas, né, que ficam fora do orçamento. Nem sempre tão boas. Não sempre tão boas, né? Ainda mais carro fora de garantia. Pô, quebrou, não tem a peça e tal. Quando você está dentro desse plano, né, você tem uma segurança maior de não ter essas surpresas no mercado. Tu falando isso, eu queria que tu reforçasse aí as vantagens de alugar. Imagina, o cara não tem... Se o cara tiver alguma surpresa de manutenção... Hoje, na assinatura, está tudo dentro do pacote, né, e logicamente, por ser uma locadora grande, a gente tem preços melhores e isso a gente repassa para o cliente. Então, hoje, você vai assinar um carro, você não paga manutenção, pneu, a gente troca o pneu para você, periodicamente, de acordo com a montadora. Você não paga IPVA, você não paga seguro. A gente está inovando agora na questão do combustível também. Então, assim, a única preocupação sua na assinatura é com o seu valor mensal. O restante está tudo incluso no pacote. Então, assim, e logicamente, o principal que eu acho disso na conta é você não pagar os juros dos bancos hoje, que não está fácil. Juros do financiamento. Com a SELIC, como está a inflação, como está. E a depreciação, né? E só o fato de você ter um carro sem burocracia, na hora, sem pagar a entrada, que o cara hoje para qualquer tipo de carro tem que ter uma entradinha. E lá, não. Você paga a assinatura e já leva o carro na hora sem burocracia. Logicamente, tem uma análise de crédito que é feita, mas mesmo para você que é negativado... Sendo aprovado. Sendo aprovado. É por isso que está sempre inovando, né? Imagina, pelo que eu entendi, a IB aí, com esse de combustível, da gasolina, eu acho que vai ser algo bem interessante mesmo. Eu acho que vocês vão avançar. Sem dúvida, sem dúvida. O combustível é uma das coisas que o cara pensa logo, né? Pois é. E o que acontece hoje? Você escolhe a franquia. Como é que eu faço? Não, eu, Alfredo, eu trabalho aqui, venho para a rádio, venho para o QG, na minha casa dá 10 quilômetros. Certo. Vou mais ali, minha esposa, aquilo ali, filho e tal, levar na escola, buscar. Então, meu uso, mês, é 1.500 quilômetros. Então, você vai fazer uma assinatura de 1.500 quilômetros. Caso, você tenha uma quilometragemada adicional, aí você paga centavos ali por cada quilômetro adicional. Porque, de novo, qual é a interesse da locadora? Você ter um carro, né? É sempre bem cuidado. Não adianta ser, por isso que muita gente já bota no site lá. Esse plano não serve para aplicativo. O que o cara vai rodar, hoje, em média, aplicativo em Manaus, o pessoal está rodando mais de 5.000 quilômetros por mês. Caramba. Então, você está falando aí de um carro que vai ter mais de 60.000 quilômetros no primeiro ano. Então, isso dificulta muito na hora de você vender usado, deprecia demais, né? Então, assim, você vai vender um carro... Há dois anos de carro... Aí está em 2022, eu vender um carro em 2023 com o carro... Estamos ano que vem, 2023. Vou vender um carro... Ah, não, esse carro é em 2022. Pô, um ano só, quanto a quilômetros? 70 mil. Então, assim... Sem condições. Então, a gente perde muito isso. Então, são dois tipos de público com dois tipos de tratativa diferentes e planos, né? Porque o plano... A gente não faz o plano de aplicativo com tudo incluso. Aí é tudo por conta do motorista. ele tem o aluguel, né? E ele escolhe... Agora, também tem motorista que, tipo assim, tem gente que quer alugar no plano de motorista e não é motorista. É o cara que é dono de um mercadinho, dono de uma padaria... Mas que anda muito... Que ele não tenha condições de comprar pelo cadastro, né? Que não tem... Porque você já pensou, quero ter um carro, mas não tenho como financiar. Vou alugar. Que essa análise do crédito é um pouco mais... Mais, né? Branda, né? Não é tão... A gente não... Não vasculha tanto, né? Assim, a ficha do cliente, né? Esse score do cliente. Então, hoje, quando você não tem possibilidade de comprar um carro aprovado, você pode alugar o carro também, mesmo com o nome negativado. Bacana. E a Ducati, quando é que vai estar operando já? Rapaz, estamos na fase de teste agora já de faturamento, né? Porque a gente sabe que Manaus é um país dentro do Brasil. Certo. Com a política tributária toda diferente. Justamente. A Ducati está começando analisando essa fase de teste de faturamento, mas nesse primeiro semestre a gente já tem Ducati no showroom, se Deus quiser. Então, no caso, ali na Pedro Teixeira. Isso. A Audi fica na Pedro Teixeira, ali entra a Djalma e a Constitinieri, ao lado ali da Japorá Pneus. Então, ali vai estar a Double Brand. Audi e também Ducati, tudo juntinho. Double Brand. É. São as... Tudo chique, mano. Tudo chique. São as duas marcas, né? Que são coligadas da passeia da Alemanha. Então, vai ter Ducati no showroom. E não só a Ducati, né? Porque essas marcas de moto, né? Tem um apelo, né? Da marca de... Esportividade, tecnologia. Tem um collection, né? Que bacana. A boutique, tamponé, jaqueta. Você tem aquelas armaduras hoje de... Tem um clube também, né? Tem, já gera um clube. Eu já estou recebendo muito direto do pessoal. Cadê? Quando vai começar os passeios, tal. Calma, pessoal. Deixa eu chegar as motos, tal. É, porque as Ducati já tem, né? É, Ducati já tem várias. O cara vai fazer a revisão. Muita gente já procurando a gente para isso. Então, aí, como eu estava falando, tem jaqueta, boné, aquelas armaduras que você vai levar uma queda na moto, né? Equipamento. E equipamento. Então, a gente vai ter tudo isso. Então, vai ter pós-venda completo, peças de manutenção, moto zero quilômetro. Recebemos moto semi-nova também, porque o cara vai... O cliente vai dar a moto semi-nova como parte de pagamento e toda a boutique collection de Ducati para o nosso cliente. Isso é muito bacana, né? Da boutique, assim... Porque vira um clube, não é? Isso. E tem uma experiência diferente. O perfil hoje, né? Do cliente é aqueles caras do café da manhã. Vamos tomar um café da manhã Rio Preto. Aí eles saem. Vamos tomar um café da manhã em Oronduba. Isso. Aí a gente vai fazer esses eventos lá na concessionária de receber o pessoal, né? Marcar, agendar, fazer um car wash, né? No caso aí, vamos fazer um moto wash, que é lavar as motos do pessoal de graça. Vamos aqui todo mundo tomar um café e tal. Fazer esses eventos que eles sabem. Porque cada vez mais a concessionária tem que ser humanizada para receber, né? O cliente, né? Ele se tem em casa confortavelmente, né? Posso dizer que você foi um dos pioneiros nessas experiências. Tu falou agora em car wash e como é que está a Audi a respeito disso? Continua? Tem esse tipo de experiência? Tem algumas coisas que não vale a pena cobrar do cliente, né? E assim, na Audi a gente tem essa... O cara comprou o carro, ele é vitalício lavar o carro de graça na Audi. Então, ele sempre está disponível, o Audi vai estar para lavar. Aí a gente faz um car wash amigo também, amigo alemanha. Então, você que é Mercedes-Benz, você que é BMW, é bem-vindo. Você é de outras cidades da Alemanha. Aí você pode vir também e a gente chama os amigos. Então, o cara tem um amigo que tem a BMW e o amigo que tem a Mercedes. Vamos lá, né? Tomar uma cerveja no sábado e a gente lava o carro todo mundo. A gente faz uma vez por mês esse car wash amigo, né? O car wash e a Audi é vitalício. Mas o amigo, a gente fez, você que é alemão, aí o pessoal da Land Rover vai e o inglês. A inglês também. Vem para cá. Você que é inglês, traga o seu Jaguar e sua Land Rover para lavar aqui. Porque assim, são futuros clientes de Audi também, né? Então, assim, ele tem um Audi hoje, amanhã tem um Land Rover, volta para a Audi, né? Claro que nós queremos que ele permaneça sempre na Audi, mas... É um mercado competitivo. É, é um mercado competitivo e todo mundo é bem-vindo, né? Show de bola. Incrivelmente, o tempo voa. Voou, voou. E tu pode fazer as tuas considerações finais, o nosso tempo está chegando aí ao fim. Eu queria agradecer aqui, agradecer muito a você, Pablo e Alfredo, pelo convite. Fiquei surpreso aqui, o grande futuro, então, de parabéns, né? Obrigado. A gente se agradece. A gente se agrada. A gente se agrada aqui de comunicação, vocês estão um show, desejo sucesso. E quando precisarem da Audi, da Ducati, da IBK, da Locadora, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente conhecimento também e com a nossa audiência. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga o nosso perfil nas redes sociais, ative as notificações, deixe aí o seu comentário, compartilhe. E aos nossos patrocinadores, AutoPave, a marca de seminóveis do grupo Parve, lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos são mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Liga no 4027755 ou manda um WhatsApp no 929-8802-5008. E para quem está pensando em comprar um carro zero quilômetro com qualidade e confiança, melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todas as linhas do modelo Toyota. Manda um oi aí no WhatsApp 929-8408-4349. Então é o Alex onde você quer chegar. Com transmissão e operação de áudio de Gão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel e apoio técnico de Marcos Mendonça e Breno Cidade. Obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo.